Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Nacional da Empregada Doméstica. Para comemorar a data, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência lança nesta quarta-feira a campanha pelo Trabalho Doméstico Decente. O objetivo é esclarecer trabalhadores, empregadores, agentes públicos e a sociedade em geral a legislação aplicável ao trabalho doméstico que trata sobre segurança e saúde, discriminação, assédio e violências no trabalho. A ideia da ação também é sensibilizar sobre a importância do cumprimento da legislação trabalhista e alertar sobre os malefícios do trabalho infantil, além de apresentar os elementos que configuram o trabalho escravo doméstico. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. A CIDADE NO BRASIL